Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O Senhor está enviando aqueles 12 discípulos numa missão para Israel, exclusivamente para os judeus. Eles não deviam ir aos gentios, eles não deviam levar o Evangelho do Reino a outros, mesmo porque o Evangelho do Reino era primeiro endereçado aos judeus, porque ali estava o rei, Jesus, o rei dos judeus. E agora, depois de dar algumas instruções, ele entra nessas agora, do capítulo 10 de Mateus, versículo 16 em diante, que é a atitude que eles deveriam ter. Eles deveriam ter o mesmo caráter que o Senhor tinha aqui na Terra. Nós não vimos o Senhor participando de manifestações políticas, nós não vimos o Senhor fazendo protestos na rua, o Senhor querendo aparecer nas redes sociais, nós não vimos nada disso. Nós vimos um Senhor humilde caminhando aqui, curando as pessoas, perdoando pecadores e pregando e ensinando a respeito do reino. E ele não queria, quando ele curava alguém, ele deixava muito claro que não era para fazer propaganda, mas as pessoas acabavam desobedecendo. O cara era cego a vida inteira, de repente começava a enxergar, ele saía gritando para todo canto que ele tinha sido curado pelo Senhor Jesus. Mas ele deixa muito claro que eles seriam enviados como ovelhas ao meio de lobos. Ovelhas ao meio de lobos. Eu não posso deixar de contar alguma história de alto paraíso, senão fica faltando, faltando algum caos. Eu tive um sítio e lá eu morei durante um tempo no sítio, no meio do mato, tinha lobo, tinha guará, tinha queixada, aquele porco do mato, tinha onça, tinha veado, aquele mal grande, lindo, você via ele todo garboso andando assim, aquela galhada grande, tinha muitos bichos silvestres. E eu tinha três ovelhas e um carneiro, eu acho, e algumas cabras também. O cara da cidade é meio tonto, quando vai morar no meio do mato, no sítio, ele acha que tem que montar uma fazendinha, porque ele brincava de fazendinha com aqueles bichinhos que vinham na lata de tode, no vidro de tode. Então eu acabei comprando ovelha, comprei pato, comprei galinha de angola, além das galinhas normais, e tinha cabras também. Tinha as cabras e tinha um bode. Coitado, doente demais o bode, acabei dando o bode, não sei o que eu fiz com o bode, eu dei para alguém, depois ele morreu de tuberculose, ele tossia o dia inteiro. Mas as cabras eram muito espertas, muito sagazes. Se deixava a porta da casa aberta, daqui a pouco tinha uma cabra comendo almoço em cima da mesa. Mas as ovelhas não, as ovelhas eram bobas, as ovelhas eram totalmente inofensivas. Inofensivas. Os cachorros às vezes latiam para elas, elas ficavam só bé, 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 chorando, e não se mexiam, não corriam, não fugiam. Então, a ovelha é realmente assim, ela não tem defesa. É um dos animais mais bobos que eu já conheci, fazendas e tal, você tem cavalo, vaca, eles têm as suas reações, eles têm o coice, a ovelha não tem nada. O carneiro, carneiro é perigoso, o carneiro que eu tive, ele me derrubava, ele vinha correndo, e batia na minha perna e me jogava para o ar. Mas as ovelhinhas, coitadinhas, nada, elas faziam nada. Então, o Senhor nos compara a ovelhas. Somos as ovelhas do Seu pasto. E Ele enviava aqueles discípulos como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, não espere que vai ser fácil, não. Ele não está enviando as ovelhas no meio de outras ovelhas. no meio de lobos. De lobos. O apóstolo Paulo alertou que no final da... quando ele partisse, ele conta lá em Atos, capítulo 20, versículo 27. Esse versículo até esclarece muita coisa, não é? Ele fala assim, Porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse versículo causa uma certa dúvida, uma certa confusão pela maneira como ele foi redigido. A leitura correta aqui, porque a gente sabe que Deus não tem sangue, né? Deus é Espírito. O sangue era do Senhor Jesus. Então, a maneira correta de ler isso aqui é para apacentar-lhes a igreja de Deus que Ele resgatou com o sangue que é de propriedade sua, que é o sangue de Cristo. E outro detalhe nesse versículo aqui é Ele falar que para os bispos olharem por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Por que Ele está falando isso? Se em outras partes Ele estava, Ele, elegendo elegendo bispos ou anciãos, como Ele mandou Tito também fazer isso, né? que o Tito elegesse anciãos, presbíteros, porque enquanto os apóstolos estavam na terra, eles elegiam os anciãos ou presbíteros das assembleias locais. E os seus delegados, como é o caso de Tito, que foi delegado por Paulo, recebeu a delegação, uma missão do próprio Paulo de eleger presbíteros, esses também faziam. Quando os apóstolos foram embora, a única maneira de eleger presbíteros ou bispos agora é pela ação do Espírito Santo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui não fala o Espírito Santo e eu, ou Paulo, ou Pedro, ou João, não. Porque eles iriam faltar. Mas o Espírito Santo continuaria levantando nas assembleias locais, nas igrejas locais, aqueles zeladores do rebanho, que seriam os presbíteros, que são os zeladores do rebanho, para apacenta-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com o sangue que é de propriedade sua. Mas aí o versículo que eu queria chamar a atenção é o 29, porque eu sei, eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Então, aquela missão dos doze discípulos, que eram os doze apóstolos, algumas características dela você irá encontrar na missão dos cristãos aqui na Terra. E essa é uma das características. Que entrariam lobos cruéis não poupando o rebanho. e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas pervertidas ou distorcidas ou perversas para atrair-lhes os discípulos após si. Paulo aqui depois encomenda os discípulos da igreja, os bispos, os presbíteros da igreja de Éfeso, encomendam-os a Deus e a palavra da sua graça, que é o que nós temos hoje também para nos guardar. Mas voltando então lá em Mateus capítulo 10, nós vemos que eles também seriam naquela época enviados como ovelhas no meio de lobos. Como hoje também na igreja os cristãos são como ovelhas cercados por uma alcateia de falsos pastores e falsos profetas e outros que são verdadeiros lobos querendo destruir o rebanho. Mas a ordem lá continua valendo para nós também. Ser de prudentes como as serpentes, a serpente é prudente, você vê uma serpente, eu tomei picada na bota de serpente que deu bote na bota e picou o calcanhar na bota. Mas por quê? Porque ela estava escondida. Ela estava escondida numa moita, numa moita de barba de bode, eu não vi e fui pisar na moita, de repente ela enrola aquela cascavel assim e vem para cima. Felizmente não aconteceu nada. Mas é assim que nós devemos ser prudentes como a serpente. A serpente ela fica observando, escondidinha, é muito raro uma serpente correr atrás da pessoa. se bem que teve um amigo lá que a serpente correu atrás dele. Mas é muito raro. Ela fica escondidinha e ela só ataca se ela perceber que ela está encurralada ou em perigo ou você está perto do ninho dela, alguma coisa assim. E inofensivos como as pombas, porque as pombas também são inofensivas. A pomba na Bíblia é inclusive usada como símbolo da paz. Noé soltou um corvo para ver se as águas tinham baixado, o corvo não voltou. Ele ficou sem saber das águas. Provavelmente aquele corvo que gostava de uma carninha de vez em quando encontrou algum cadáver flutuando e ficou morando lá. Mas aí ele solta uma pomba e a pomba volta, inclusive trazendo um ramo fresco de uma 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 atento esperto prudente como a serpente mas ao mesmo tempo inofensivo como a pomba. Ele não ataca, ele não revida, ele não pratica vingança que é uma coisa muito comum entre os homens, né? Ah, ele aprontou comigo, ele vai ver o que eu vou aprontar com ele. Todo mundo quer dar o troco, né? Se não fosse assim, não ia ter nem série policial, filme policial, nada disso, né? Mas esse é o mundo, esse é o mundo. Então, ele deixa claro aqui no versículo 17, acautelaivos, porém, dos homens, porque eles os entregarão aos sinédrios, aos senados, senados dos judeus e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Agora, veja aqui que isso não aconteceu com aqueles doze enquanto o senhor estava aqui com eles também, mas nós vemos que aconteceu coisas semelhantes a essas já no tempo da igreja, quando os apóstolos eram presos, alguns foram mortos, então, aconteceu isso realmente. Mas é bom entender que todo esse contexto aqui é dito para Israel, porque lembre-se que no começo ele falou para eles nem irem às cidades dos gentios, para irem apenas aos judeus, à casa, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, é importante entender isso, que isso aqui é um cenário judaico ainda, não entrou ainda, era da igreja aqui. E isso, como isso não aconteceu nesse momento dos evangelhos, que iria acontecer depois em atos, mas não aconteceu aqui, nós podemos deduzir que essa história, ela começa no tempo dos apóstolos na terra e vai continuar no tempo da grande tribulação, depois que a igreja partir da terra. Porque aí voltam remanescentes de judeus fiéis que irão se converter e sairão a pregar o evangelho do reino. Porque isso não acontece nesse tempo aqui. Como ele próprio fala no versículo mais adiante, no versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o filho do homem. Então, certamente não ia acontecer essa profecia naquele momento. É muito importante que muitas profecias elas são assim, elas são por partes, uma parte dela é agora o cumprimento e outra parte é muito tempo depois. mas ela é apresentada às vezes no mesmo versículo. Então, eles não, no futuro, os discípulos que sairão para pregar a bandeira do reino, eles não acabarão de percorrer a cidade de Israel e o filho do homem terá vindo, que é o Senhor Jesus. Ele, como filho do homem, ele vem como juiz. Esse título, filho do homem, é quando ele vem para julgar as nações, julgar o mundo. E aqui ele deixou claro então então, não aconteceu isso, nós estamos vendo aqui uma profecia que ela é em duas partes, uma parte nesse tempo aqui deles e outra parte que acontecerá depois que a igreja foi arrebatada da terra e vão acontecer essas coisas durante a grande tribulação. inclusive tem expressões aqui que você encontra em outros em outros capítulos da Bíblia por exemplo em Mateus 24 versículo 13 diz assim mas aquele que perseverar até o fim será salvo e aqui no nosso capítulo também tem um versículo que fala a mesma coisa no versículo 22 e odiado de todos sereis por causa do meu nome mas aquele que perseverar até o fim será salvo então a salvação é por perseverança? Não não vamos abrir lá em Mateus 24 para entender melhor esse perseverar até o fim ele fala a mesma coisa em Mateus 24 ele está falando do princípio das dores no versículo 8 mas todas essas coisas são o princípio de dores então vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados trair-seão uns aos outros e uns aos outros se odiarão e surgirão muitos falsos profetas enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim aqui é preciso entender essa palavra fim o evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações isso durante a grande tribulação não necessariamente em todas as pessoas do mundo mas a todas as nações e é difícil pregar todas as nações olha em atos 2 que não foi o caso do evangelho do reino foi o evangelho da graça Pedro pregou para pelo menos eu acho que são 12 ou 18 nações não lembro agora o número exato que são aqueles judeus de muitas nações que estavam em Jerusalém então é fácil hoje você pregar muitas nações porque basta juntá-las todas juntar representantes das nações em todos os lugares isso não quer dizer que é pregado a todas as pessoas mas a todas as representações dessas diferentes nações mas lá em Mateus 24 ele fala também esse fim então portanto veja não é o fim do mundo é o fim de uma era será pregado o evangelho do reino em todas as nações e então virá o fim que fim? o fim daquele período ali porque vai começar o reino de Cristo de mil anos então tem mil anos ainda para ter o fim o fim real que é quando o senhor vem para para destruir o mundo e fazer o juízo final mas acho que eu estou misturando e adiantando muitas coisas voltando um pouco aqui para para Mateus 24 quando ele fala no versículo 13 aquele que perseverar até o fim será salvo e depois ele vai dar instruções de que são basicamente relacionadas a Israel não é? no versículo 15 fala quando pois diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo quem é o lugar santo? o templo de Jerusalém que vai ser reconstruído então os que estiverem na Judéia veja como é tudo relativo a Israel não tem nada a ver com a igreja aqui fujam para os montes quem estiver sobre o telhado não deixe a tirar coisa alguma na sua casa quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes ai das grávidas das que amamentarem naqueles dias orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado bom o inverno na terra de Israel é bravo tem neve mas o inverno no Ceará não tem neve por isso que isso aqui é muito específico para os judeus lá na Judéia naquela região lá orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado o que eu tenho a ver com o sábado eu não sou nem adventista do sétimo dia porque mais uma vez isso aqui é falando para judeus que estão na terra que estarão na terra de Israel e aí ele vai dizer no versículo 22 e se aqueles dias no versículo 21 ele fala porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco há de haver aí a pessoa me escreve e fala assim Mário essa crise é a grande tribulação eu falo eu nasci em 1955 o que já teve de crise nesse país desde aquela época não está no gibi todo o dinheiro durante a gestão do Collor todo o dinheiro foi bloqueado nos bancos você tinha que rebolar para conseguir arrumar dinheiro para pagar as contas porque bloqueou tudo trancou trancou o dinheiro nos bancos o próprio Fidel Castro na época perguntaram o que ele achava do que tinha acontecido no Brasil ele falou assim eu não tive coragem de fazer isso olha só Fidel Castro não teve coragem de bloquear todo o dinheiro da nação eu conheci um rapaz que o pai dele se suicidou que o pai dele tinha uma empresa e não podia pagar os empregados e as dívidas as contas ele deu um tiro na cabeça então isso foi crise realmente grave no Brasil e quando aqui fala haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e nem tão pouco a de haver Mário essa guerra lá no Israel é já a grande tribulação eu falo nunca teve guerra no mundo o mundo sempre esteve em guerra sempre nunca parou se você pesquisar pegar a inteligência artificial agora tem tem sites de inteligência artificial pergunta lá onde está havendo guerra no mundo neste momento ela vai dizer para você você vai ver quantos países estão em guerra nesse exato momento porque não para de ter guerra então quando uma pessoa pergunta se nós já estamos na grande tribulação eu falo assim você viu acontecer alguma coisa que foi pior que o dilúvio não né não porque haverá então grande aflição ou tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo inclusive o dilúvio vai ser pior que o dilúvio essa grande tribulação então muito bom entender isso daí mas voltando aquela questão quem perseverar até o fim será salvo aí o versículo 22 responde se aqueles dias que dias da tribu da grande tribulação não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria o que quer dizer nenhuma carne se salvaria ninguém sobreviveria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias então quando fala mais para cima que quem perseverar até o fim será salvo ele está falando de salvação da vida o cara vai se esforçar até o fim para permanecer vivo porque senão nenhuma carne se salvaria se não fosse abreviado aqueles dias percebe então essa mesma impressão é usada aqui em Mateus 24 é usada lá e também em Mateus 10 e tem a ver com Israel e com a grande tribulação nada a ver com a igreja se bem que na igreja também tem perseguições tem torturas tem martírios tem tudo isso mas essa passagem esse trecho aqui é específico para Israel nós não podemos nos enganar quanto a isso e no versículo que fala 18 Mateus 10 18 sereis conduzidos à presença dos governadores isso aconteceu desde o princípio da igreja também e dos reis por causa de mim para lhe servir de testemunho a eles aos gentios isso foi inclusive o que o senhor falou falou de Paulo a respeito de Paulo que ele era um vaso escolhido para testemunhar diante de reis e Paulo foi realmente escolhido e testemunhou diante de reis e no versículo 19 Mateus 10 quando vos entregarem não vos dê cuidado como ou o que a vez de falar porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez dizer porque não sois vós quem falará mas o espírito de vosso pai que fala em vós essa é a coisa maravilhosa que fez com que muitos mártires na hora da morte desse um testemunho que deixava até os seus os seus algozes de queixo caído porque o cara está para morrer e de repente está falando coisas assim que nenhuma pessoa de sã consciência falaria com uma coragem com uma fé com uma determinação louvando a Deus cantando hinos muitos morreram nas fogueiras cantando hinos e louvor a Deus quem fazia isso com eles era a sua eles fizeram treinamento antes eles fizeram ensaio não era tudo o espírito santo de Deus que fazia isso e assim será também com esses esses mártires do tempo da grande tribulação visite respondi.com.br também 3minutos.net baixe os ebooks ou adquira os livros e aí e aí Obrigado.